E aí galera, quem assiste o meu canal? Beleza, como é que vocês estão? Galera, hoje eu vim aqui gravar um vídeo pra vocês referente ao filme Venom que eu assisti ontem, só consegui assistir ontem, infelizmente, eu não consegui assistir antes pra trazer pra vocês Galera, o filme ficou muito top, muito, assim, não esperava tanto desse filme mas me surpreendeu muito ontem, galera do céu, que filmaço o nosso querido diretor aí, que fez o Venom, tá de parabéns ele seguiu exatamente o roteiro das histórias em quadrinhos até o rapaz que adquire o subióntico chamado Venom o Ed Brocken, ele pegou o nome original das histórias em quadrinhos o diretor aí tá de parabéns Galera, eu não sei se vocês assistiram aí, se não assistiram, super recomendo assistir aí o filme Antiveno no final do vídeo, tá deixando aí a batalha final pra vocês verem pra vocês sentirem um pouquinho do gosto do filme, do Venom e o Antiveno, né galera, é muito, muito, muito top o filme tem suas críticas? Tem sim, tem suas críticas porque nas histórias em quadrinhos o Venom, ele é um soldado ele é um soldado do exército e no filme ele é um jornalista é um jornalista qualquer, entendeu que encontra o subióntico por cacaso e nas histórias em quadrinhos, não nas histórias em quadrinhos o Ed Brocken ele encontra o subióntico durante uma missão entendeu, durante uma missão e tem somente essa crítica da minha parte, entendeu os efeitos especiais estão demais estão absurdos muito top os efeitos gráficos a qualidade das lutas tá demais tá demais outro filme que eu quero também estar falando é O Reino do Superman Galera aquele ali sinto muito mas aquele ali não não recomendo assistir é muito ruim as qualidades gráficas também são insanas entendeu tem os seus bons tem os seus seus contras mas a história a desenrolar da história é muito vamos dizer assim muito desfocada entendeu mas é isso aí galerinha o Venom é super recomendável eu eu recomendo vocês assistir para quem é maior de 18 anos tá galera o filme contém aí algumas palavras de baixo escalão e tá calma aí galera já volto pronto galera voltei caminhando no supermercado tava passando na hora na rua e eu decidi dar um corte no vídeo pra não atrapalhar tanto mas é isso aí galera vou deixar agora pra vocês aí no finalzinho do vídeo a batalha entre o Venom e o Anti-Venom tá bom é isso aí galerinha se você já está inscrito no canal deixa seu like se não é se inscreva e deixa seu like beleza divulgue o canal galera estamos quase atingindo 60 inscritos estamos quase lá vamos lá galera divulgue o canal beleza um forte abraço fiquem com Deus e um beijo no coração fui e um beijo no coração tá bom é é A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.